Oi, Jorge! Vê se manda um beijo pra lá em Sagof. Vai a merda, tuta meio! Ah, lembrei o nome dela. É Endorfina. Não, não te assusta com o nome não, tuta. É, por certo que vocês pensaram que eu tava falando o nome de guria, né? Não. O único nome que me interessa agora, o nome de mulher, é Laísa Golf. Um nome gostosinho, né? Eu tava falando da substância, aquela que libera não sei o que do corpo lá. Então, aí correndo eu libero Endorfina. Só o que ela faz eu não sei, né? Eu tenho a mínima ideia, sei lá. E aí... No mundo, em técnicos e valores, o homem está no homem... Boa noite! No Porto Verde, levarei um bolo de uma patricinha metida besta. Na Piratini, Salomé e Sítios Açude, tá a Russo pro meu lado. Lá não pega ninguém e faz tempo. Já no Parque Residencial Umbu, há uma pretendente bem apaixonada. Mas está sujeito a guampa e sarrafaço no decorrer do romance. Alunos Lauro Egídio e Jader Bertola, favor comparecerem agora na Secretaria. O que foi, cara? Ainda estou triste. Eu não consigo esquecer a Cintia. Foi muita sacanagem, cara. Só pensar que a gente namorou dois meses e ela nunca pôde sair comigo pra lugar nenhum. Vai, tá louco? Certo que tinha vários passeios pra gente ir junto. Tinha zoológico, praia. Tinha até um passeio lá pra Gramado, meu. Nem isso a mina quis ir, cara. Tá louco, mano. Só a colégia e na casa dela. O namoro de vocês foi um fracasso? É, cara. Mas deixa eu te contar o resto, cara. Aí um dia do nada, a mina me chamou lá pra Lagô do Cocão, cara. Vai, Lagô do Cocão é um lugar bonito, né, cara? Romântico, assim, né? O Cocão? É, cara. Lugar assim, ó. Pra te fazer um piquenique com a nega velha, abraçadinho. O Cocão? É, cara. Aí me levou lá pra rachar comigo no meio, cara. Pra terminar o namoro e me deixar mauzão mesmo, cara. Alunos, já lá em André. Fui o Chagão. Vitória Seco, Miguel Castilhos, Silvia Iborba e Laísa Golf comparecerem agora na secretaria. Ele falou Laísa Golf, meu. Não acredito. Cara, ele falou, meu, lá estuda aqui, cara. Meu, então tu tem que fazer alguma coisa, sei lá. Vai na secretaria, fala com o diretor. Não, e como é que eu vou saber quem é ela, cara? Vai até lá que tu vai encontrar ela. Vai, vai logo. Vou, cara, vou indo lá. Boa sorte, pessoal. Ô, diretor. Olha, meu filho, ele adora. Mas o que o senhor quer que liga com esse pessoal aí? Qual o seu nome? É Jorge Vasconcelos Magalhães. Magalhães, Magalhães, Jorge Vasconcelos. O seu nome não consta na lista. Tá, mas me diz uma coisa. O que o senhor quer que liga com esse pessoal aí? Bom, meu querido, isso só diz respeito à diretoria. Tá aí, quem é ela? Ela quem? Ela, diretor. Ela isso, ela isso é golfe. Quem é? Mas que nome gostosinho. Bom, eu não conheço todo mundo. E agora você vai me dar licença que eu tenho muito o que fazer. Tá, mas mais uma perguntinha só. Onde eles foram? Para o ginásio municipal. Tá aí, fazer o quê? Para quê? Uma palestra. Bom, agora, por favor, eu tenho muito o que fazer mesmo. Tá bom, diretor. Valeu. 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 Um, 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 cheiroso, você é todo meu. Ô, rapaz, o que houve? Te machucou? Não, não. Eu tenho que pegar o amor da minha vida lá. O amor da tua vida aonde que tá? Tá lá, sei lá. Tá ali. Então, tia, calma. Tudo bem, sobem no carro e te levam lá então, tá bom? Estranho tranquilo. Há quanto tempo vocês estão juntos? Quem? Tu e a mulher da tua vida? Não, nem um segundo. A gente nem se conhece ainda, mas... Certamente vamos passar o resto da vida juntos. Mas não tô entendendo. A mulher da tua vida é uma desconhecida? É que... Ah, é uma história complicada. Vai indo que eu te explico no caminho. Tá bom. Um dia desse aí, ó, as gurias vieram pra mim e largaram umas cartas ali, né? Um daréu de cartas, né? Aí eu li todas as cartas e no meio dessas cartas encontrei uma carta escrita bem assim, Ah, Laísa Golfe. Hummm... Que nome mimoso! Mas eu achei o nome muito bonito, né? Um nome legal mesmo. Foi amor a primeira lida, né? Só que daí, lá, eu tô correndo atrás direto, né? Pra tentar encontrar ela, né? Não, não é aqui, no ginásio. Não vai chegar de mão vazia, né? Boa sorte, guri! Mas que festa é essa? Cadê o pessoal da escola? Já pegou o ônibus? Já foram embora. Maluco! Música 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 Procurava teus passos pelo chão Dos quentes dias de verão O sol ofuscava o meu olhar Música Música Oi, Henrique aí, mano velho! Música Música Bem certinho. E tu, cara? O que tu trouxe? Tinha uns discos aí. Disco, cara? Isso aí só se for pra rodar no teu dedo, né? E a birra, cadê, cara? Ah, tô sem grana. Ah, vai lá na geladeira da tua baira, no armário. Sei lá, uma cida de 200 anos da estante, né? Nada. Nada mesmo? Ah, tinha um quisto que não batia gosto, Mas eu fiquei com vergonha de trazer a pessoa. Eu sou o Gaininho. Tá, tá, tá. Deixa. Entra aí. Já deve saber como é que funciona As reuniões dançantes do Nando Pega Várias. Tá tudo liberado. Só não vai tirar perto das minhas pombas. Como por exemplo ali, ó. Aquela, aquela, aquela. É, aquelas ali e mais algumas que estão perdidas por aí. Então, tá bom. Vai lá, meu. Quase, quase. Quase. Ah, que chato, cara. E daí a mulher que o cara gosta ficando com o outro. Mas não fica assim, meu. Tipo, mulher, cara. A Cíntia ali com o Pablo, eu vi também. Vem aí pra Cíntia. Eu tô sofrendo assim com ela, Laís. Ah, a louca que tu não conhece ainda? Ela mesmo. Tá tudo bem, Jorge. Vai acabar encontrando essa tal de Laís em algum lugar. Ah, mas quando, cara? Pô, hoje foi o último dia de aula, cara. Agora é só o ano que vem. E isso é só não trocar de escola, né, cara? Que com a sorte que eu tenho, é provável que isso aconteça. Pafo. Perdi a mulher da minha vida, cara. Mas Jorge, também não é pra tanto. Nunca um homem sofreu tanto, cara. Por que que a vida é assim? Por quê? E responde, cara. Por que que nós não temos nosso nome escrito na testa? Hein? E responde. Não sei, não sei. Talvez seja porque tem pessoas com nomes muito grandes e outras com testes muito pequenas. É, tem razão. O meu nome, por exemplo, não ia caber, né? Jorge Vasconcelo de Magalhães. É, não ia mesmo. Tinha que raspar todo o cabelo e ainda ia dar a volta na cabeça. Já o meu seria mais fácil. É pequeno. Eu podia dividir até assim duas partes. Escrever lá isso em cima e golfe embaixo. O quê? Golfe. G-O-L-F. Meu sobrenome. Aliás, a gente conversa há tanto tempo e eu sempre me esqueço de perguntar o teu nome. É. Jorge Vasconcelo Magalhães. Prazer. Mas isso é golfe. Música Quando conheci Laísa, tão bela. E notei que todos os olhares eram em sua direção. E pra onde fosse acompanhavam em silêncio. E ao passar entre vozes e murmúrios o nome, então, ouvi e guardei pra sempre. Laísa, sua saia de cetim, lábios de mel. E o nome Laísa, sua saia de cetim, lábios de mel. E eu não gostei. Acho que... Realmente... A gente precisa mesmo conversar. Sim? Sabe é que... A gente foi pensando nessa relação, sabe? A gente cheguei à conclusão que... A gente precisa de um tempo. Me dá um tempo. Como assim? Quanto tempo? Sei lá. Quem sabe... Uma semana? Um mês? Um ano? A vida inteira, mais dois dias? Tu tá acabando tudo comigo. Papai, né? Eu sou eu pra acabar alguma coisa. Apenas começando. Mas o que foi que eu te fiz? Não fez nada. O negócio não é contigo. É comigo. É que eu sou o garoto do tempo. As vezes sinto que o meu passado Já não me pertenço mais... Já não me pertenço mais... Sinto que percorri os caminhos errados... Tentando entender... A vida como ela é... E quando a chuva cai... Vejo que nada é em vão... E quando a tarde se vai... E quando a tarde se vai... Enquanto a santa continuar... E quando a chuva cai... Vejo que nada é em vão... E quando a santa continuar... E quando a tarde se vai... E quando a santa continuar... 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 Nada é em vão E quando a tarde se vai Enquanto forças tá com dinheiro no ar E quando a chuva cai Vejo que nada é em vão E quando a tarde se vai Enquanto forças tá com dinheiro no ar Com essa história de que nem você Ninguém nasceu para o outro A sua vida corre como água no exoto E vai dizer que eu não tenho a razão Abre a porta e fecha o olho E aí Tchau, tchau. Me mostre tudo o que você aprendeu Eu sou seu mestre e o meu mestre sou eu E vai dizer que eu não tenho a razão Abre a porta e fecha o olho Alguém pra abrir o meu cachê Eu não me importo Se sou há um tempo aqui Eu não me importo Só quero descobrir Eu não me importo Se sou há um tempo aqui Eu não me importo Só quero Eu não me importo Com essa história de que ninguém nasceu para o outro A sua vida corre como água no escovo E vai dizer que eu não tenho a razão Abre a porta e fecha o olho Alguém pra abrir o meu cachê Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Minha alvorada cidade sorriso É um paraíso pra quem mora aqui Só quem não conhece a minha terra amada Tem a língua fiada pra falar de ti Eu sou seu filho e te amo demais É as minha mãe e as minha mãe esta terra abençoada Só quem não conhece não sabe o que diz Quer ver um povo todo infeliz Falando de mal de ti Quando a gente faz você virar gigante Vai nossa homenagem querida alvorada E mais teus duzentos mil habitantes Um povo que luta, que vê e que faz Que há tempos atrás viu você crescer Se na minha vida encontrei progresso E se meus versos fizerem sucesso Querida alvorada eu devo a você Quem fala de ti descaradamente Muitas vezes mente dizendo o que pensa Dizendo o que tu se dá de sorriso É um paraíso da grande violência Estou cantando e vou deixar bem claro Eu estou...